O homem caído no meio da rua é Renildo de Jesus dos Santos, de 34 anos. Neste vídeo é possível ver ele sendo espancado por moradores na Ilha do Príncipe, em Vitória. Pouco antes, Renildo atacou duas senhoras com golpes de facão. A primeira vítima tem 77 anos. É mãe de um representante comercial que prefere não se identificar. Do nada, o rapaz apareceu dizendo que ele estava possuído e que ele precisava matar alguém. Quando ela saiu dele, a mamãe caiu. Aí ela foi alvejada várias vezes com um facão. Foi aí que as pessoas começaram a tacar coisa em cima dele para tentar tirar o facão dele e tirar ele de cima de uma mãe que ele estava agredindo com um facão. Ele começou a gritar, falando, eu vim para matar e vou matar. Eu vim a mão do diabo, o diabo mandou eu vir matar. Aí ele olhou para elas, que estava ali sentado na porta, conversando, e disse, são vocês mesmos que eu vou matar agora. Aí de repente ele foi, botou a mão nas costas e tirou um facão. O rapaz saiu desta escadaria no Morro do Quadro. Uma outra senhora de 69 anos estava junto com a amiga que foi esfaqueada. Ela conseguiu correr e pedir ajuda dentro de um salão. Eu saí recorrendo, enfiei na barbearia, comi, gente, ladrão, 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 ladrão. Todo mundo começou a sair, a socorrer. Aí veio o dono do salão, jogou a escada em cima dele. Aí ele conseguiu sair. Eu nunca vi uma coisa dessa. Renildo saiu do Morro do Quadro e veio parar aqui, na Ponte Seca. Neste local, ele atacou mais uma mulher. Enquanto isso, os moradores que ficaram sabendo dos ataques, vieram procurar por ele. Depois que foi alcançado e agredido, a polícia foi acionada e prendeu o criminoso. Na delegacia, ele não quis falar com a nossa equipe. Os moradores da região reclamam da falta de segurança. Daqui a pouco esse cara vai estar solto. E não vai acontecer nada. As famílias estão ameaçando essa violência desmedida. Quer dizer, nós, nós somos o ladrão. Porque a gente tem que ficar trancada, dentro de casa. Não podemos sentar na nossa frente de uma casa. Então, dá difícil. Segurança que está faltando. A gente não tem segurança nenhuma. Entendeu? Nem na porta de casa a gente não pode ficar mais.